Fica-me, meu bem-estar Já congreguei, já testemunhei Mas eu falo de chorar Ninguém consegue me entender Não sabes por que eu sofri assim Quanto se tem que eu dou Que está dentro de mim Mas eu sei que eu clamar Em oração eu te ouvirá Mas eu sei que o dor não é sacrifício Tem que chorar Tem que sofrer Você quer orar Quanto choro Manda amor Manda nunca Manda falta de amor Manda desunirar Manda desunirar Manda incompreensão Tiveram com você Não entenderam Não entenderam Não entenderam O meu dor É a beleza Manda desunirar Que demais são Mas sem mal Falaram tanto Mas ainda pensam Que eu não vou Não entenderam Não entenderam Não entenderam A canção Em nome de Deus Ele vai voltar E nas guerras O sacou E sozinho Deus o conversou Em quatro mares De ativisora E cada sabendo Que o nome de Deus Remanecerá Chora Começa a cantar Como ela canta Que Deus Ele virá Ele virá Quando choro Quanto dor Quanta dor Quanta dor Quanta luta Quanta falta de amor Quanta desunião Quanta desunião Quanta incompreensão Tiveram com você Não entenderam Que o meu dor Que o meu dor É a beleza Que te faz Que te faz Tiveram Quanta desunião Quanta desunião Quanta desunião Quanta desunião Quanta desunião Quanta desunião Que o meu irmão Ouça essa graça Que o dom de Deus Ele vai voltar Chora Começa a cantar Deus Ele virá Chora Começa a cantar Começa a cantar Deus Ele virá Começa a cantar E E Amém.